Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desafio do vôlei com bombolê na piscina! E hoje quem está aqui comigo é minha pimaninha! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! Então pessoal, estamos aqui no vídeo muito legal, que é o desafio do vôlei com bombolê na piscina! E agora eu vou explicar a vocês como é que vai ser esse desafio, tá bom meninas? Uma fica com o vôlei, segurando com o vôlei, um fica com a bola e a outra vai ficar com o bombolê, certo? Me dá aí Aninha para eu poder explicar, me dá o bambolê aí, é assim, a Aninha e Regina seguram o bambolê, uma com a mão no bambolê e a outra segurando o outro lado, certo? Fica em pé as duas, fica em pé Regina, fica em pé, aí pronto, segura, aí Aninha fica de um lado, mas pra cá Aninha, sim! Aí Regina vai jogar a bola no meio do bambolê e Aninha tem que pegar a bola aí pra ter de volta, tipo bambolê, é tipo vôlei, né? Sim, aí quanto uma... Pode ser, é com o pé? Pode ser com o pé, pode ser com a mão, com a cabeça, é! Aí vai mais pra cá Regina, pra câmera pegar tudo bem! Com a cabeça eu acho que dói, que fumo muito forte! É, aí faz assim, aí vai começar desse jeito, Regina joga a bola no meio do bambolê e Aninha vai rebatendo, aí quem deixar a bola cair, aí perde ponto, tá certo? Vai Regina, tenta aí uma! Faz o teste! Tem que deixar primeiro ela jogar, Aninha, até a bola tem que passar por dentro do bambolê e você, onde tá com a mão, trazer de volta pra cá! Sim! Aí você tem que pegar e bater pra cá, aí quem deixar a bola cair, aí vai perder no ponto! São seis pontos, são seis... Não é melhor assim, né? Seis tentativas... Seis tentativas... Aí é melhor segurar, aí depois ela joga o bambolê... As duas, tanto faz, as duas, as duas segura o bambolê, aí enquanto Aninha joga a bola... É melhor só a minha... Não, tem que ser as duas, Regina, as duas segura o bambolê... Aí pronto, aí Aninha não conseguiu jogar a bola dentro do bambolê, a Regina também não conseguiu pegar a bola... Aí são seis tentativas, cada sete... Agora tem que ser devagar, como é que ela vai pegar? E Regina joga devagar também... Jogou, sim... Aí Aninha pega, bate e empurrando a bola, tipo o vôlei... Sim, agora tem que esperar... Jogou a bola, a Regina, jogou a bola e você botou a bola de volta pra cá... Entenderam? Bora lá, valendo agora... Vamos valendo... As duas segura, vai Aninha, vai começar agora... Vai começar agora a... Valendo, tá certo? Entenderam a brincadeira? Óbvio, então vamos lá... Aí uma joga e a outra defende a bola, tá certo? Tá certo... Vamos lá? Vai, Regina, valendo agora... E aí a bola passou direto vou buscar a bola um ponto para a minha nesse primeiro set são seis tentativas em cada sete segura as duas segura as duas outro ponto para a minha dois pontos para a minha é assim a minha segura a bola assim como vôlei tem que ser como um vôlei vai dois três pontos para a minha é três pontos para a minha valeu tá valendo já a minha que joga a minha vai regina joga agora peraí tem que deixar ela jogar primeiro três quatro pontos para a minha tudo segura essa bola tem que empurrar a bola quando ela mandou a bola para casa não defendeu com raiva vai tá com raiva não então quatro pontos para a minha nesse primeiro sete e aí a minha não segurou dou um ponto para a minha ou um ponto para regina quatro pontos para a minha só falta agora mais uma tentativa para a gente terminar o primeiro set nem deixou terminar e aí eu nem vi essa daí que a boladinha passou passou então ponto para a minha a minha fez cinco pontos ea regina fez um ponto nesse primeiro set agora vamos para o segundo set aí no caso já vai mudar de lugar posição regina a linha vem para o lado de cá e regina fica do lado de cá a linha começa a minha começa agora segundo set agora são seis tentativas a linha tá valendo um ponto para a linha um ponto para a linha a linha mais pra cá mais pra cá quem tá fazendo pra mim hashtag aninha bota aí nos comentários quem tá fazendo pra mim hashtag regina muito arola linda maravilhosa vamos lá hashtag anaclora vamos lá vai regina vai aninha mais pra lá aqui ó peraí e pronto começando de novo já fez o ponto já nesse segundo set não começou agora não foi então ouro que fazia um a noite não girou é o primeiro foi então nos virou agora não foi virou agora posição tá começando né e aí quem não segurou quem foi quem foi que jogou primeiro a tudo segurou não foi aí a minha bateu então ponto pra mim um ponto pra mim nesse segundo set a linha não pegou a bola um a um empatou embora regina não é dois não é dois não foi então dois pra não é esse agora foi de regina não só que na primeira rodada eu fiz cinco não é dois não é dois não é dois não é dois não tem um e ela fez uma agora minha foi eu tô contando Bora lá Vamos lá, voltando Vamos lá, meninas Tá um a um nesse segundo set Bora lá Aninha, mais pra cá Mais junto, Aninha, junta mais Sim, bora lá Bora Aí, ponto pra Aninha Agora é minha vez Dois pontos pra Aninha, um ponto pra Regina Agora é minha vez Um ponto, dois ou três pontos pra Aninha E um pra Regina É porque ela não tá ganhando Ela tá na vez Levanta mais o bambolê, tá muito Não, Aninha, tá muito baixo esse bambolê Tem que levantar mais, Regina Dê a bola pra ela Ah, outro ponto pra Aninha Quatro pontos pra Aninha Um ponto pra Regina Bora, só falta mais uma Vai, Regina Nesse segundo set Bora lá É, agora é Aninha de novo Tenta defender, Regina Tu tem que prestar atenção na bola Então vai Ah, ponto pra Aninha Ah, ponto pra Aninha Segundo set Sete, Aninha tá ganhando Vamos para o terceiro set É o terceiro set Sete Pra ir, quando eu ainda não Nem comecei Eu nem comecei ainda Eu nem disse que tá valendo Peraí Tá valendo Pode ir? Vai Ô, Regina Tem que botar a mão aqui Ela quer botar a mão aqui Bora, Aninha Bora Ponto pra Aninha Ponto pra Aninha Nesse terceiro set É, não Ponto pra Ana Clara Esta aí, Ana Clara Quanto? Dois, vamos lá Pode ir? Pode, tá valendo Ponto pra Aninha Quatro pontos pra Aninha Regina, não fica triste Tu vai ganhar Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê vamos lá ae ponto para regina 2.1 ponto para regina né e três franinha agora então aqui foi ela agora aí tá três para ele um prato ou três para tu e um para ela ponto para aninha quatro planinha um para regina vamos lá quatro praninha um para regina só falta agora um tentativa para a gente terminar o terceiro sete vamos lá vai regina vai regina aponto para regina mas só em resumo aqui dos setes aninha é a vencedora muito bem esse foi o desafio do vôlei com bambolê na piscina a vencedora que legal essa brincadeira foi um vídeo novo e aí então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o seu like se inscreve no canal e beijinhos tchau beijo para todos de vocês e bota a hashtag anaclara bota a hashtag reina maravilhosa beijo tchau tchau tchau